Na vida, quem não deseja ser o primeiro no que faz? Aliás, isso já é visto no ser humano desde pequeno. Ninguém quer ser o último. Numa simples brincadeira de criança, ou numa disputada concorrência, o objetivo é o mesmo. Ser o número um. Assumir a ponta. Chegar ao topo do pódio. O que se aprende é, seja o primeiro. Mas, e se eu te disser que o segredo para vencer é justamente não ser o primeiro? Pode parecer loucura, mas no reino de Deus, o que é honrado e coroado é o que assume o segundo lugar. O que se coloca nesta posição está declarando Deus como o primeiro em sua vida, que certamente devolverá o que se oferece a ele. Porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. São inúmeras as promessas para quem se faz segundo. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinhos teus lagares. O que Deus reserva aos que o priorizam não se limita apenas a coisas deste mundo. Ele nos honra com sua maior riqueza, o Espírito Santo. Tudo isso é dado exclusivamente aos segundos, a quem Deus faz os primeiros. Legenda Adriana Zanotto